Agora sim! Amarelinho nessa boca aí! Alô, comunidade! Canta, Corações Unidos! De amarelo, ouro e azul, pavão Meu povo segue em busca de louco por mim O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa boca aí De amarelo, ouro e azul, pavão Meu povo segue em busca de louco por mim O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa boca aí Um canto que ecoa pelo ar Navega o rio caudaloso da história E ganha a vida após o povo a entoar A sua terra, a sua luta e sua glória Com a declaração da independência Surgiu a música do hino nacional Lutas deixam marcas, voavam garrafas Era uma questão de identidade Vieram farrapos e cabanos Males lutando pelo sol na igualdade A liberdade não havia Mas eis que ela floresceu Meu bisavô liberto um dia Negre brasileiro como eu A liberdade não havia Mas eis que ela floresceu Meu bisavô liberto um dia Negre brasileiro como eu Pico o Marechal Caiu a monarquia Mas esse povo precisava de um poema Feito a flor da sucena Feito a luz de um novo dia E ao fazer o centenário aquele grito O mais bonito hino em cada coração Na guerra é força que barro a pé Na escola é som pra educação Bate no peito, pois ele é Samba no pé, levanta a poeira do chão De amarelo, ouro e azul, pavão Meu povo segue em busca de um novo povo O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa porcair De amarelo, ouro e azul, pavão Meu povo segue em busca de um novo povo O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa porcair Um canto, um canto, um eito, um eito, um eito Apego que o caudaloso da história Se ganha vida pode o povo arrecoar A sua terra, sua louca e sua glória Com a declaração da independência Surgiu a música do hino nacional Lutas deixam marcas, voam a mão garrafas Era uma questão de identidade Vieram barracos e cabanos Vais lutando pelo som da igualdade A liberdade não havia Mas eis que ela floresceu Meu bisavô liberto um dia Negri brasileiro como eu A liberdade não havia Mas eis que ela floresceu Meu bisavô liberto um dia Negri brasileiro como eu Fico o marechal Caiu a monarquia Mas esse povo precisava de um poema Redanço da Sucena Feito a marcha de novo dia E ao fazer o centenário aquele grito O mais bonito hino em cada coração Na guerra é força, rival a fé Na história é som, pra educação Bate no peito, pois ele é O samba não quer levar pra poeira do chão De amarelo, ouro e azul, papão Meu povo segue em busca de um novo morrido O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa bucaí De amarelo, ouro e azul, papão Meu povo segue em busca de um novo morrido O hino exalta essa nação Com corações unidos nessa bucaí O cano e ecoa em voar Na terra o dia o pau da louco da história E ganha a vida da rua em voar A sua terra, a sua luz, a sua glória Com a verdade, a santa independência Surgiu a música do hino nacional Alô, mano! O hino deixou marcas, o ano a garrafas Fizeram uma questão de identidade Vieram para o cidadão Aleluia, chupido, solta e vontade A liberdade não havia Mas eis que ela foi